Você sabia que agora é possível trabalhar no Canadá sem passar por aquela burocracia toda em ter que provar que não há um canadense qualificado para aquela vaga? Imagina só, conseguir um visto de trabalho canadense por cinco anos sem ter a necessidade de ficar renovando. No vídeo de hoje eu vou te contar como esse novo programa está revolucionando a forma como as empresas canadenses estão contratando talentos internacionais. Então, bora lá! Vem comigo, filhão! Fala, filhão! Beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Aqui eu ensino pessoas comuns como eu e como você a conseguir chegar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Esse foi o caminho que eu utilizei para chegar ao Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área que o Canadá realmente está precisando. E no vídeo de hoje eu quero apresentar uma nova oportunidade em uma outra área profissional. A gente tem muitas pessoas que nos acompanham que têm essa formação e que têm também essa experiência profissional. Então, fica comigo aqui porque essa pode ser a sua grande oportunidade. No momento que tantas pessoas falam da imigração, de várias mudanças acontecendo, vem aí uma notícia realmente boa para alguns profissionais e para alguns setores da economia. Beleza? Bom, pessoal, então estamos aqui. Domingão, Domingão abençoado. Estou aqui tomando o nosso cafezinho aí do domingo. E quero falar para vocês que nas últimas semanas nós recebemos várias mensagens de seguidores. Essa semana mesmo foram dezenas de mensagens de pessoas conseguindo oferta de trabalho, de pessoas tendo o visto aprovado. Então, apesar de todas as mudanças que estão acontecendo aí, eu sempre gosto de falar e destacar o seguinte, você tem que entender o mercado de trabalho e ver realmente a necessidade do Canadá e fazer as adaptações necessárias aí. Usar de forma estratégica, né? Para poder fazer as suas aplicações e ter sucesso em conseguir a sua oferta de trabalho. O plano do governo continua a trazer 400 mil pessoas nesse ano de 2024, 500 mil pessoas em 2025 e 500 mil pessoas em 2026. Talvez o caminho que as pessoas iriam utilizar possam ser diferente, igual essas mudanças que aconteceram no college. Mas, novamente, quem dita as regras é o mercado de trabalho, são as empresas. E se você tem a habilidade necessária que o Canadá está necessitando, que as empresas estão necessitando, as oportunidades irão continuar, igual tem acontecido para diversos dos nossos seguidores aí, beleza? E, nesse vídeo, eu quero trazer para você uma novidade, uma outra notícia muito boa, principalmente para um setor específico, tá? Uma nova opção que o governo canadense disponibilizou, um programa super flexível aí que vai atender várias pessoas que nos acompanham também aqui, profissionais que têm experiência nessas áreas, né? E como as coisas estão acontecendo, mais uma vez, quero deixar uma dica aqui para você, se você tiver alguma dúvida relacionada a esse programa que eu vou apresentar aqui, ou se você ainda não sabe qual caminho você vai seguir para chegar no Canadá, eu quero deixar a dica aqui da GoNorte. A GoNorte é uma agência de migração parceira aqui do Cara da Brasil, quem nos acompanha sabe disso, o Cara da Brasil, ele faz parcerias com pessoas que realmente estão alinhadas com o nosso propósito, né? A GoNorte tem uma equipe altamente qualificada aí para poder te orientar, para poder fazer análise do seu perfil, e te indicar a melhor província e o melhor programa também, o melhor caminho para seguir, né? Além disso, eles fazem aplicação de visto de visitante, visto de turista, visto de trabalho, eles têm uma equipe também que ajudam as empresas em relação ao LMIA, eles fazem aplicação para residência permanente, então tudo que estiver relacionado à imigração canadense, você pode contactar a GoNorte, que eles vão te atender aí com maestria e com excelência, beleza? Bora lá então para o vídeo? Bom, peguei a minha colinha aqui, tá? Para me deixar as informações aqui mais detalhadas possíveis para vocês. Esse novo programa é um programa piloto chamado de Innovation Stream Pilot, tá? Esse programa faz parte do Global Hyper Growth Project. O que é isso, filhão? É um projeto de supercrescimento global. Ou seja, o Canadá quer trazer profissionais altamente qualificados para as empresas canadenses continuarem ser competitivas no mercado internacional, tá? O outro objetivo é facilitar para que essas empresas canadenses possam ter acesso a esses talentos internacionais. Porque você sabe aí que existem vários processos e a burocracia, na maioria das vezes, acaba impedindo o empregador de contratar o estrangeiro. A gente já teve várias pessoas aí que estiveram próximas de conseguir oferta de trabalho, que se dependesse apenas do empregador, a empresa levaria a pessoa com aquele nível de inglês ou com aquele nível de francês, em outras áreas, até com pouca experiência. Mas o governo, o sistema, ele acaba engessando um pouco isso aí. E esse programa, ele veio também para facilitar para essas empresas específicas que precisam desses profissionais aí altamente qualificados. Da mesma forma que o programa do Atlântico veio para facilitar para as empresas lá do Atlântico Canadense na busca de profissionais ali de trades, né? De skills menos elevados, assim, que exigiam menos treinamento, o governo também, ele está fazendo isso para atender as grandes empresas. E por falar nisso, né? Essa área aí é o setor da área de tecnologia, né? Ele realmente é um setor que entraram muitos profissionais no mercado, porém, continua assim e é a tendência, principalmente voltadas para essas áreas específicas que eu vou mencionar aqui, que quem está acompanhando a evolução da tecnologia sabe o que vai ditar as regras aí nos próximos anos. Então, olha só, como eu falei, né? Ele quer facilitar para que as empresas possam contratar estrangeiros altamente qualificados e sem precisar de ter uma LMIA, tá? Para quem não conhece, a LMIA é uma licença que as empresas, teoricamente, autorização, né? Que as empresas têm que ter para poder contratar um estrangeiro em alguns casos específicos, beleza? E quais são os principais pontos deste programa? Visto de cinco anos sem precisar de ficar renovando constantemente, né? As pessoas podem se programar, elas podem se qualificar, adquirir experiência canadense também para posteriormente aplicarem para residência permanente, tá? Quais são os NOCs, filhão? Os NOCs é a classificação profissional. O Canadá, ele tem um número para cada profissão. Então, eles têm os NOCs dos tiers 0, 1, 2 e 3. São profissões, né? Que têm um tier aí mais elevado, né? Você pode olhar aí, ó, 0 e 1, né? São para pessoas aí altamente qualificadas. Outra coisa interessante que para as profissões aí que têm o tier 0 e 1, o prazo de processamento do visto é super rápido, tá? Aproximadamente duas semanas aí a pessoa conseguiu uma oferta de trabalho, entrou no sistema, fez a aplicação, praticamente em duas semanas o visto já estará aprovado. Então, é um sistema muito rápido aí que o governo realmente está fazendo para facilitar a contratação desses profissionais. E a pergunta, filhão, quais são as empresas? Como que eu me candidato para essas vagas? E quais são as profissões? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas essas empresas que foram citadas, tá? E vou deixar o link também do site do governo canadense com essa matéria. E aqui fala o seguinte, tem uma empresa chamada ADA, tá? A primeira empresa chama ADA. Ela desenvolve plataforma de inteligência artificial para automação de atendimento ao cliente, beleza? A segunda empresa, a LaiCare, plataforma de software para gestão de home care. Ou seja, ela desenvolve softwares aí para trabalhar na área da saúde, principalmente domiciliar e nesses asilos, nessas casas de repouso também, tá? Seguindo aqui na minha colinha aqui, ó, tem uma outra empresa chamada Cell Carta. Ela fornece serviço de bioanálise e medicina personalizada para a indústria farmacêutica e biotecnológica. Então, se você é da área da saúde, se você tem graduação em farmácia, tem experiência profissional nisso aí, né? Ou biotécnica aí, essa aí pode ser uma empresa para você se candidatar também, beleza? A quarta empresa é a Claros. A Claros, ela desenvolve e fabrica dispositivos de ultrassom portátil, tá? A quinta empresa é a Clio. A Clio faz software de gestão de escritórios para advogados e firmas de advocacia. Ou seja, mais nessa área aí também, tecnológica e de desenvolvimento. Já, já, eu vou falar as profissões aqui, tá? Já aproveita, filhão, dar uma paradinha aí. Inscreva-se aqui no canal, né? Muitas pessoas assistem os vídeos e não escrevem. Então, já aproveita aí, esmaga o botão do like também, mesmo que você não seja dessa área, para que outra pessoa tenha acesso a essa oportunidade. A sexta empresa é a DPG. É uma empresa farmacêutica, mais ou menos área da saúde aí, né? Bombando lá no Canadá. A sétima empresa chama Light Speed. Oferece soluções de ponto de venda e e-commerce para pequenas e médias empresas de varejos e restaurante. Vocês podem perceber aí que tudo praticamente está voltado aí para essas áreas de tecnologia e área de saúde, né? Você precisa, é lógico, de ter a qualificação necessária, ter experiência e ser realmente um profissional diferenciado, né? E a oitava empresa chama Vive, tá? Fornece soluções de tecnologia de saúde, incluindo dispositivos médicos e softwares para monitoramento de saúde. Então, essas são oito das empresas aí que estão participando desse programa. Vou deixar o link aqui. E só para dar uma passada rapidinho aqui também, eu fiz uma outra pesquisa aqui, para se falar quais são as posições, filhão, quais são os tipos de profissionais que eles estão precisando. Olha só. Desenvolvedores de software, engenheiros de dado, especialistas em inteligência artificial, gerentes de produto, especialistas em atendimento ao cliente, profissionais de marketing, engenheiros de sistema, análise de dados, ou seja, pessoal, tudo que... Ó, cientistas de laboratório, bioquímicos, biólogos molecular, biólogos moleculares, tá? E bolei a língua aqui para falar, né? Gerente de pesquisa, especialistas em regulamentação, engenheiros de hardware, desenvolvedores de software, especialistas em ultrassom, técnicos de suporte, especialistas em UX, UI, né? Nem sei o que é isso aqui na área de TI, de tanta linguagem que tem aqui. Então, se você... Químicos, tá? Olha aí. Sempre procura as pessoas aqui. Filhão, eu sou da área de química, onde que eu posso encontrar alguma coisa aí? Profissionais de marketing, já falei, né? Representantes de vendas. Olha só, representantes de vendas. Então, tem outras opções também, né? Nesse mercado aí. E para essas empresas, e para esse programa. Então, se você é um profissional altamente qualificado, igual eu mencionei aqui, né? Tá aí, ó. Uma oportunidade. O Canadá não é só para o peão, ele não é só para o doutor. O Canadá, ele está aberto para os profissionais, que as indústrias, que o mercado está precisando. Beleza? Tem várias profissões aí para vários setores da economia, né? E da indústria aí, lá do Canadá. Então, eu vejo as oportunidades aparecendo, né? A imigração continua funcionando. As pessoas, mais ou menos, continuam recebendo job offer, continuam tendo vistas aprovadas, continuam chegando no Atlântico, chegando em Ontário, chegando em Alberta, chegando em Saskatchewan, né? Em todo o Canadá. No Quebec também. Está bombando o Quebec aí. Mais de 70 pessoas nos enviaram direct nos últimos dias, né? Falando e conseguiram uma job offer. E para finalizar aqui, quero convidar você para amanhã estar comigo ao vivo lá no VIP Club Fala Fira, é o nosso clube de membros aqui. É lá que eu paro, sento, tiro uma hora, uma hora e meia para tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta e trazer dicas, insights valiosos para o seu Projeto Canadá. Amanhã eu quero falar para vocês o que eu faria hoje, nesse exato momento, tá? Se eu estivesse começando ou se eu já estivesse encaminhado e com o meu Projeto Canadá, principalmente atrás de uma oferta de trabalho. Então, não deixe de participar amanhã. Vou deixar o link aqui também abaixo. É só você clicar, né? Se você já é inscrito no canal, é só apertar para ser membro aí, que você vai ser direcionado lá direto para você fazer parte da nossa comunidade, do nosso VIP Club. R$7,99 por mês. Realmente, só não é membro quem não quer. Tem mais de 80 lives salvas lá com todos os assuntos que você imaginar para tirar a sua dúvida. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você não tem experiência nessas áreas que eu falei, se alguém que tem uma dessas qualificações, compartilhe esse vídeo aí se a pessoa tem vontade de ir morar no Canadá, que você vai ajudar a mudar a vida de uma outra família aí, de realizar esse sonho. Eu vou deixar dois vídeos aqui no final aqui para vocês assistirem. Um vídeo falando sobre as profissões em demanda e um outro vídeo falando sobre as verdades, né? E as mentiras, os mitos sobre o que está acontecendo lá no Canadá. Beleza? Bora lá, então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você. Como sempre, um abraço. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. O que é isso?